Meus amigos, moradores do bairro Jardim Encantado, que fica em Vespasiano, um beijão pra Vespasiano. Esses moradores que são meus amigos e confiam em nós aqui, tem se tornado alvos frequentes dos criminosos. Meu Tim, é que o mato alto, os lotes vagos e a falta de patrulhamento tem contribuído pro alto índice de violência na região. O meu querido Marcelo Sena da KTM sabe o que eu tô falando. Eles até criaram, os moradores, criaram um grupo nas redes sociais pra tentar resolver o problema. Mas a bandidagem, ó, tem tirado o sossego das pessoas que vivem por lá. O Rafael Martins, campeão Rafael Martins, vai contar pra gente essa história aí. Vamos ver. No bairro Jardim Encantado, localizado em Vespasiano, na Grande BH, todo mundo tem uma história de roubo pra contar. Uma, a mão armada, que foi a mais dolorosa, né, que te traz marca pra sempre. E duas, como eu tinha saído, né, pra fazer uma compra, na hora que eu voltei, vi a pessoa saindo. E entrei na dúvida e o outro já estava de tocaia, né, e aí já tirou a arma pra mim, né, e puxou o gatilho três vezes. Eu falo que foi por providência divina, não tem acontecido, não era a hora. E as duas outras a nível de roubo. Na casa de Lorena, todos já foram vítimas. A minha irmã, meus pais, minhas primas, vizinhos, muitas pessoas, né, envolvidas. Jorge se mudou pra cá dois anos pra fugir da agitação e violência em Belo Horizonte. Mas também já foi vítima aqui. Foi numa saída, durante o horário de almoço. Quando eu retornei, infelizmente, minha casa já havia sido invadida. Roubaram o carro da minha esposa, mexeram o carro da minha esposa com os bens de casa. E uma situação extremamente desagradável. É uma área sitiada, né, tem vários sítios. Então, tava tendo muito furto, muito arrombamento nos finais de semana. E o problema que foi detectado aqui foi que as pessoas não registravam, não registravam os crimes. Então, pra polícia militar, tava indicando que tava muito tranquilo. O tenente responsável pela área chama a atenção dos moradores para ações simples. E que podem ajudar muito no combate aos ladrões. Quando há o envolvimento da parte da comunidade, né, as pessoas, elas passam a atuar como câmaras vivas. Então, não é apenas uma câmara fixa numa residência. A pessoa, quando vê um suspeito, ela já, de imediato, já lança no grupo, né, um grupo que foi criado com esse propósito. E a sua no 190. Sempre é importante mencionar que o 190 é o meio oficial. Mas as pessoas, elas abastecem o grupo e as pessoas ficam atentas. Então, evita dessa forma mais um crime. Hoje, o bairro já conta com a rede de vizinhos protegidos, graças à iniciativa de Lorena. Faixas indicam a presença de vigilância. Em um mês de implantação, os resultados já são percebidos. Depois dessa segunda reunião, nós tivemos um resultado excelente com a polícia militar no nosso bairro. Você não pode ter uma rede da mesma maneira que você tem um bate-papo comum. Você tem que ser objetivo, claro. Nós tivemos um fato aqui. Dois, né, possíveis, né, assaltantes aqui, com inclusive carros, né, de empresas. Carros, perdão, motos, né, com adesivos de empresas. E contactou. Aí eu falei, olha, eu passei e ouvi. O outro falou, olha, foram os meses que tentaram entrar aqui. Então, a polícia logo já cercou e tal. Então, isso já é um resultado específico, graças a essa rede que já está funcionando. Ô, Minerado, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Tem uma regra também, que eu estou falando muito de direito pra vocês hoje, mas porque eu tenho certeza que quem está em casa sabe o que eu estou falando. Tem uma regra que diz o seguinte, ninguém pode alegar como matéria de defesa a sua própria torpeza. Ou seja, ninguém pode falar assim, ah, eu não sabia que era assim. Se aquilo é legal, ou tá na sua cara, na sua frente. Eu não sei, não quero entrar em detalhes agora, mas por que é que nós ainda temos num estado com um número monstruoso de mosquito da dengue, num estado monstruoso de chikungunha, da questão até da febre amarela, nós ainda achamos que podemos deixar os nossos lotes vagos sem a limpeza. E fala por quê. Vocês ainda acham que pode deixar o mato crescer dessa forma, a ponto de se tornar locais de proliferação de mosquitos, de doença. vai se gastar muito mais com a saúde, que já é uma M, já é uma M, vai se gastar muito mais com a saúde do que com a manutenção da limpeza. Agora, está ali, mas é pra propriedade particular. Eu vou ensinar como é que faz. Manda um projeto pra Câmara de Vereadores, aumentando em 500% o IPTU de quem não limpar o terreno. É, uai. Eu quero ver o vereador que não vai votar. Quero ver o vereador que não vai votar. Atenção, a minha querida bairro Jardim Encantado, em Vespasiano. Nós estamos aqui, lembre-se disso. A TV Alterosa está do lado do povo mineiro. Um intervalo comercial, Minas Gerais. Daqui a pouco eu estou de volta.